Aconteceu um impacto muito grande na economia. A rainha da Inglaterra acabou de morrer e a Libra Esterlina parece que vai no mesmo caminho. E definitivamente parece que o dinheiro de papel está morrendo. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante, hein? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, desde o dia 28 de agosto, a Libra Esterlina saiu de 1,17 dólar e terminou ontem cotada a 1,6. O resultado foi um aumento de 1.150% na negociação de Bitcoin com o par em Libra Esterlina. O volume diário nas exchanges Bitstamp e Bitfinex, que geralmente é de 70 milhões, saltou para 881 milhões. À medida que o dólar dos Estados Unidos corre desenfreado, sua força vem às custas das moedas dos parceiros comerciais, principalmente o euro, a Libra e o iene japonês. Com o Banco Central do Reino Unido, o Banco da Inglaterra, evitando intervenções até agora, os nervos estão aparecendo, pois o poder de compra sofre um duplo golpe com a fraqueza da moeda e a inflação em máximas de 4 anos. A Libra caiu quase 25% no acumulado do ano em 1 ponto em termos de dólares. Embora os dados mostrem que o Bitcoin supera 56%, quanto maior o horizonte de tempo, mais atraente se torna um edge de Bitcoin. De qualquer forma, é algo curioso de se ver, né pessoal? O Gabor Gurbachs, consultor de estratégias da gestora VanEck, acredita que o Reino Unido está descobrindo o Bitcoin como forma de proteção à desvalorização da própria moeda. Gurbachs também comentou que os países do G20 estão começando a ver o Bitcoin como uma ferramenta financeira para edge. Como ouro, o Bitcoin pode ser uma proteção contra suas próprias políticas e isso torna válida uma pequena porcentagem de alocação e suporte e alguns estão começando a entender isso completou. Também seria necessário um estudo mais aprofundado em mais fenômenos como esse de volume para dizer com certeza que a compra de Bitcoin usando libras e esterlinas é um movimento de proteção de capital. Além da Libra, os dados mostram que as principais moedas fiduciárias estão sofrendo mais nas mãos de um dólar em alta do que nas dos mercados emergentes. E um gráfico de acompanhamento da Bloomberg mostrou o real brasileiro e o peso mexicano ganhando o mesmo em relação ao dólar em 2022. A Libra subiu na retaguarda junto com o iene, enquanto o rublo russo estava notavelmente ausente, tendo atingido seu maior valor em dólares desde 2015. E bom pessoal, com essa crise de liquidez e o aumento de juros americanos, os Estados Unidos estão sugando o dólar de todos os países de volta para os Estados Unidos e secando a liquidez. E obviamente que o grande investidor sempre vai preferir deixar o seu dinheiro na casa do tio Sam. E enquanto a economia global está morrendo, o Bitcoin mesmo no bear market se mostra mais forte em relação às outras moedas. E enquanto vários países estão imprimindo dinheiro para que a sua política monetária dê certo, o Bitcoin tem a política monetária da escassez, da redução e deflacionária. E para terminar, uma entidade do Reino Unido disse que os investidores iriam perder todo o seu dinheiro usando o Bitcoin. E dado todo esse contexto, quem será que vai perder dinheiro? Quem está com o dinheiro estatal ou quem está com o Bitcoin? Bom, muito obrigada por terem ficado até aqui, espero que esse conteúdo tenha sido útil, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.